Eu sou a Nivideia e hoje eu vim gravar uma retrospectiva aí do canal Todas essas perguntas eu peguei lá no canal do Bruno Miranda Ele faz essas perguntas todo ano, essa retrospectiva E eu decidi trazer aqui pro canal também porque eu achei muito bacana E a questão desse vídeo é que essa retrospectiva seja gravada todos os anos Pra gente ver o que mudou, o que teve aí de alterações A primeira pergunta é que dia é hoje e hoje é 30 de dezembro de 2019 Quantos anos você tem? Eu tenho 32 anos Quantos seguidores você tem? Aqui no YouTube no momento eu tenho 1.380 Sua foto mais curtida do Instagram eu vou deixar aqui do lado o vídeo desse ano com mais views E o vídeo desse ano com mais views ele foi postado em julho Que é o mega unbox de aniversário Qual o seu vídeo favorito do ano? E eu acho que é o unbox de Amigo Secreto Que foi uma experiência muito divertida, muito boa Foi um Amigo Secreto que eu fiz com outras booktubers e bookstagrams Quais os projetos mais legais que você participou? Eu participei de uns projetos bem bacanas, algumas resenhas de autores nacionais independentes Que eu gostei muito A maior coisa que aconteceu na sua carreira eu acho que foi lançar dois livros nesse ano de 2019 Que é Brevidade e também do High School ao NFL A coisa mais importante pra você agora e a coisa mais importante pra mim é com certeza a minha família Você está mais confiante do que no ano passado? Eu creio que sim, assim não sei se é mais confiante Mas eu acho que eu estou com uma maior tranquilidade Então pode-se dizer que sim eu estou bem mais confiante Você se acha bem sucedido? Essa questão de ser bem sucedido vai muito de questão pessoal Porque você pode ser riquíssimo e achar que você ainda não é bem sucedido Como você pode ter ali as coisas que você ama e falar não, eu sou Pra ser sincera eu acho que ainda falta muita coisa Mas se eu for olhar pra trás até o momento eu diria que sim Eu conquistei muita coisa, eu tenho muita coisa que eu amo, que eu adoro Eu trabalho com o que eu gosto Então sim, eu sou bem sucedida nesse ponto Essa pergunta eu só fiz porque estava lá, sabe? Porque é com que frequência você é reconhecido em público? Porque risos, né? Tipo, não sou reconhecida em público Mas quem sabe daqui a uns anos quando eu gravar esse vídeo de novo Eu posso dizer que alguém me reconheceu aí por conta do canal O que que está na mídia agora? Tem muita coisa de política, né? Que eu não vou entrar em detalhes Mas uma das coisas que me deixou intrigada, revoltada Foi a questão envolvendo pitbulls, né? Uma rinha aí em São Paulo de pitbulls Acho que está muito na mídia essa questão A décima quarta pergunta é Você está namorando? E não, né? Graças ao bom Deus, não estou Tá tudo bem O pior momento do ano E gente, eu não lembro, né? De um pior momento, assim Eu acho que 2019 foi bem tranquilo Mas teve um momento em que eu quis desistir do canal, né? Das minhas redes sociais Mas logo passou Então eu acho que se fosse pra falar assim Seria esse momento Qual o seu filme favorito? Gente de Deus Que coisa difícil Gente, não faço a mínima ideia, assim Eu poderia falar de séries favoritas, né? Mas filme que eu me lembre, não Se fosse de séries, sei lá Tem The Last King of Dawn Vikings, Game of Thrones Que apesar do final Ainda é uma das minhas séries favoritas Mas de filmes mesmo Eu não consigo me lembrar de nenhum Qual o lugar mais legal que você já visitou? E gente, eu não fui muito longe, assim Acho que o lugar mais legal Foi um restaurante em Brasília Que era bem bacana Eu nem lembro o nome dele Mas acho que foi isso Qual a sua cor favorita? Minha cor favorita é branco Que conselho você diria pra você a um ano? Pare de procrastinar e foque mais, sabe? Eu acho que em vários momentos Eu acabo procrastinando Então esse seria um dos meus conselhos pra mim mesma Onde você gostaria de estar daqui a alguns anos? Acho que na praia Acho que passando as férias na praia Ou se não, conhecendo os Estados Unidos Vocês sabem que meu sonho, né? Conhecer os Estados Unidos Então esses seriam os dois lugares Que eu gostaria de estar, assim, ó Passando férias lá Com quem você gostaria de trabalhar? Acho que aqui eu posso incluir, tipo Alguém que eu gostaria de gravar um vídeo junto, assim Algo desse tipo E acho que uma das pessoas que, sei lá Um sonho, assim, ó Se algum dia eu puder ter a oportunidade De gravar junto É a Paola, né? Ela também é escritora Tem canal aqui no YouTube E eu acho ela uma pessoa incrível Aquela pessoa que, sabe Te passa paz Sabe, tranquilidade Parece ser aquela pessoa super de boa Assim, ó Super do bem Então acho que se um dia eu, sei lá Fazer um vídeo com ela Vai ser uma realização muito grande Tem algo maior que você pretende fazer na sua carreira? E sim, tem um projeto bem bacana que eu tô em mente Mas não sei se vai dar certo Então eu tenho alguns projetos pra 2020 Enfim, né? Se tudo der certo eu conto aqui pra vocês Mas eu tenho, né? Alguns projetos bem grandes aí O que que você gostaria de dizer pra você em um ano? Acho que eu gostaria de dizer Consegui Sabe? Tipo assim Conseguimos Realizamos, né? Aquilo que a gente queria Então essas foram, né? As perguntinhas da retrospectiva Eu achei muito bacana gravar Eu espero gravar esse vídeo todos os anos Se você gostou Deixe aqui nos comentários E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo